Música Bom dia irmãos queridos, nesta quinta-feira dia 14 de fevereiro. Paz e alegria a todos, nos dias 9 e 10 de fevereiro vivemos o curso segredo de Paulo aqui em Bérgamo, com as equipes São Girolamo Emiliani, Beato Mazzucone, Paulo de Tarso, Madre Teresa, Sacra Família e com o grupo da Pastoral de Rua. Os cursistas eram mais de 100 pessoas, que participaram com alegria e viveram com muito amor as dinâmicas que foram propostas, descobrindo um pouco mais sobre a vida de São Paulo Apóstolo e a sua corrida evangelizante e como foi o seu sucesso pastoral. Fomos motivados, da sua coragem e da sua fé, para superar os obstáculos em anunciar o Evangelho da Graça a todos. Um participante escreveu, Desejo ler os Atos dos Apóstolos e as Cartas de São Paulo, para com o exemplo de Paulo, enfrentar as minhas dificuldades. Um outro disse, O momento que mais me tocou foi quando Paulo, dentro do cárcere, animou seus colaboradores a fazer correr a palavra de Deus. Um outro também escreve, Tenho um grande desejo imenso de transmitir a sua palavra. Paz e alegria a todos! Olá, eu sou Adriano da UDIS. Eu sou a UDIS e do Adriano. Somos do Caná Fraternidade São Luís e Santa Zélia, de São Bernardo do Campo. Acabamos de finalizar o nosso retiro com 21 casais de cursista. Estávamos na equipe com 14 casais de servos. Agora vamos ler algumas fichas de impressões dos cursistas. Meu coração, quando cheguei no Caná, partido e triste. Agora meu coração, alegue, feliz e realizado. Outro relata, Estava com muitas dúvidas e um pouco triste. Agora meu coração está cheio de vida e alegria, pois podemos nos perdoar, lembrar do nosso primeiro amor. E com a graça de Deus, tivemos 19 apadrinhamentos. Paz e alegria a todos! Bom dia, queridos irmãos e irmãs! Vamos juntos meditar o livro do Gênesis, capítulo 2, versículos de 18 a 25. Não é bom que o ser humano esteja só. Vou dar-lhe uma ajuda, uma auxiliar semelhante a ele, uma ajuda em constante relacionamento recíproco com ele. Esse texto tem milhares de anos, mas é como se tivesse sido escrito hoje e projeta uma clara luz até o último dia da humanidade. quem tem paciência de entendê-lo. Uma boa rampa de acesso a este mistério são as catequeses de João Paulo II sobre o amor humano, de 1979 a 1983. O importante é saber que o homem sem a mulher é nada, e assim a mulher sem o homem é nada. E continua Papa Francisco. O homem sozinho, sem a mulher ao lado, quer com a mãe, esposa, colega de trabalho, amiga, não é imagem de Deus. Do livro do Gênesis O Senhor Deus disse, Não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe um auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu e trouxe-os a Adão para ver como o chamaria. Todo ser vivo teria o nome que Adão lhe desse. E Adão deu o nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. Mas Adão não encontrou um auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão, quando tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com a carne. Depois da costela tirada de Adão, o Senhor Deus formou a mulher e a conduziu a Adão. E Adão exclamou, Desta vez sim, é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher e ele será uma só carne. Ora, ambos estavam nus, Adão e a sua mulher, e não se envergonhavam. Palavra do Senhor Graças a Deus Não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe um auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão, tirou-o de uma das costelas e fechou o lugar com a carne. Depois da costela tirada de Adão, o Senhor Deus formou a mulher e a conduziu ao homem. E Adão exclamou, Desta vez sim, é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. A palavra de Deus fala muito claro. O homem será terrivelmente só e triste sem a mulher. E a mulher não poderá existir sem o homem. Isso como estrutura fundamental da comunidade humana. Somente homem e mulher em comunhão, em recíproca doação total, são a imagem de Deus. Um Deus comunidade só pode espelhar-se numa comunidade. Esse trecho da Bíblia mostra com extrema clareza como é a primeira célula da comunidade humana, o homem e a mulher. Pelo menos cultivemos esse relacionamento, porque é a primeira vontade de Deus sobre o ser humano. Precisa descobrir a riqueza da reciprocidade e cultivá-la. Repetimos quanto diz com muita simplicidade o nosso Papa Francisco no rastro de São João Paulo II. O homem sozinho sem a mulher ao lado, como mãe, esposa, colega de trabalho, amiga, não é a imagem de Deus. Como sempre, o Papa Francisco é muito claro e concreto. Refletindo nas suas palavras, os homens poderiam se perguntar Eu tenho amizades femininas? Vínculos significativos femininos? E as mulheres podem se perguntar Eu tenho amizades masculinas? Vínculos significativos masculinos? Vamos refletir e nos examinar um minuto. Eu tenho amizades masculinos? Vínculos significativos femininos? O sonho de Deus era a completa autodoação recíproca de homens e mulheres, entre eles, bem além do aspecto sexual genital. Mas hoje não estamos mais no paraíso terrestre e esse relacionamento é extremamente fadigoso. Sempre precisa de coragem e disposição interior para descobrir um mundo diferente. Se você é italiano e passa a viver no Brasil, no começo estranhará os costumes do Brasil, por exemplo. E se você é brasileiro e vai viver na Itália, será a mesma coisa. Precisa ser corajosos, como os jovens são, para ir ao encontro do diferente de nós. Pois bem, homem e mulher são dois mundos, dois planetas completamente diferentes. Quando o homem aterriza no planeta da mulher, ele estranhará muita coisa. O seu jeito de pensar, de sentir, de agir, de falar. E quando uma mulher desembarca no mundo do homem, sentirá atração e ao mesmo tempo dificuldade. Não entenderá o seu jeito, um pouco rude, um pouco seco, por nada romântico. Os relacionamentos homem-mulher devem ser cultivados, porque eles são tão difíceis que podem nos cansar. Uma pessoa pode chegar a pensar, puxa vida, já tenho muitos problemas na minha vida, não quero arrumar mais um. Eu sou mulher e me dou bem com as mulheres, elas me entendem, são delicadas, eu fico com elas. Eu sou homem, fico com os homens, assim posso jogar meu futebol, posso assistir meu jogo. Irmãos, poucos homens têm amizades femininas e poucas mulheres têm amizades masculinas. Às vezes é difícil encontrar amizade até entre esposo e esposa. A atração sexual que Deus criou para segurar a continuação da espécie, para alicerçar o casamento, pode segurar um pouco. Mas isso não produz amizade por si mesmo. Pode ter sexo e não diálogo, e ainda menos amor. Mas as dificuldades e as diferenças humanas entre homens e mulheres não podem nos bloquear. Existe uma chave, uma santa chave que abre todas as portas. É o amor gratuito e desinteressado. O relacionamento homem-mulher foi criado com os tijolos do amor. Se não tiver amor, esses dois mundos nunca irão se encontrar. Aliás, podem se tornar inimigos insuportáveis. Mas o amor abre todas as portas. O primeiro aconselhamento que damos para tornar prático e eficaz esse diário é cultivar o amor recíproco. O amor é paciente, benevolente. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor conduz à paciência, e a paciência abre a porta ao entendimento que nos lança no descobrimento recíproco e fascinante. Se tenho a paciência do amor, a gratidão do amor, então entrarei como homem no maravilhoso mundo da mulher. E a mulher entrará como mulher no misterioso e rico mundo dos homens. Cada um encontrará no outro o seu paraíso terrestre. O pecado quebrou não somente os vínculos com Deus, mas também os vínculos humanos entre homem e mulher. Toda vez que nasce a erva daninha do egoísmo, então o que sobra é só o prazer sexual, que também tem vida curta, porque não passa de uma exploração recíproca, e todo mundo cansa de ser explorado. Eu me vendo para te comprar. Como é triste isso, irmãos. Quanta amargor deixa dentro. Vamos rezar para que Deus nos dê a coragem de ir um ao encontro do outro. Deus dê a coragem aos homens ir ao encontro maravilhoso do ser feminino com todos os seus mistérios, curvas interiores e nuances delicadas. E dê a cada mulher a coragem de ser mãe, amiga, irmã, ao lado de cada homem, aceitando profundamente a sobriedade do homem, sua força e decisão, sem muitas curvas ou elegâncias. Se Deus assim nos fez, significa que este é o caminho da felicidade. O amor é a chave do relacionamento homem-mulher. A reciprocidade se constrói no diálogo, e o diálogo não significa paquerar, mas um doar recíproco à nossa alma profunda, à nossa experiência de Deus, um ao outro, um para o outro e vice-versa. Poderíamos continuar muito, mas vamos ouvir agora de novo a palavra que mostra claramente como o homem e a mulher foram criados como dom um para o outro, em plena complementariedade, perenemente um diante do outro. O Senhor Deus disse, Não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe um auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor formou da terra todos os animais selvagens, e todas as aves do céu, e trouxe-os a Adão para ver como o chamaria. Todo ser vivo teria o nome que Adão lhe desse. E Adão deu o nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu, e a todos os animais selvagens. Mas Adão não encontrou um auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. Quando tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com a carne. Depois da costela tirada de Adão, o Senhor Deus formou a mulher e a conduziu a Adão. E Adão exclamou, Desta vez sim, o osso dos meus ossos é carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixará seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e ele será uma só carne. Ora ambos estavam nus, Adão e a sua mulher, e não se envergonhavam. Vamos parar um pouco para anotar e escrever os versículos que mais nos atingem. Adão e a sua mulher, Amém. 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 Estamos prontos para escolher o nosso propósito, que nos ajude a nos valorizar e não nos ridiculizar reciprocamente como homens e mulheres. Deus nos concede de trabalhar juntos, então vamos aproveitar exercitando o amor recíproco. Lembremos que Deus criou a mulher como auxílio do homem e, logicamente, o homem como auxílio da mulher. Auxílio significa entrega recíproca, se sacrificar um pelo outro sem reserva. Somente sendo auxílio um pelo outro, sem nada exigir, poderemos entrar no plano de Deus. E isso nos ajude a escolher agora o nosso propósito. Amém. 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 Vamos dedicar mais um minuto para pensar em como concretamente iremos realizar isso. Amém. 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 Não é bom que o homem esteja só. Paz e alegria a todos. Vou fazer-lhe um auxiliar semelhante a ele diante dele. Paz e alegria a todos. Se me esqueço me recordas, se não sei me ensinas, e se perco a direção, vens me encontrar. Tens o tempo de ouvir segredos, mesmo se me calmo, e se falo me escutas. Quero escompreender, se pela força da distância, tu te ausentas. Pelo poder que há na saudade, voltarás. Quando a solidão doeu em mim, quando o meu passado não passou por mim. Quando eu não soube compreender a vida, tu vieste compreender por mim. Quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar. Quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor me ajudou a amar. Quando o meu sonho me desmorona, me trouxeste outros pra recomeçar. Quando eu não me esqueci que era alguém na vida, teu amor veio me relembrar. Que Deus me ama, que eu não estou só. Que Deus cuida de mim, quando fala pela tua voz e me diz coragem. Que Deus me ama, que eu não estou só. Que Deus cuida de mim, quando fala pela tua voz e me diz coragem. Que Deus cuida de mim, quando fala pela tua voz e me diz coragem. Que Deus cuida de mim, quando fala pela tua voz e me diz coragem. Tu te ausentas, pelo poder que há na saudade voltarás Quando a solidão doeu em mim, quando o meu passado não passou por mim Quando eu não soube compreender a vida, tu viesse compreender por mim Quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar Quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor me ajudou a amar Quando o meu sonho me desmoronar, me trouxeste outros pra recomeçar Quando eu me esqueci que era alguém na vida, teu amor veio me relembrar Que Deus me ama, que eu não sou só Que Deus cuida de mim, quando fala pela tua voz, que me diz coragem Que Deus me ama, que eu não sou só Que Deus cuida de mim, quando fala pela tua voz, que me diz coragem Que Deus cuida de mim, quando fala pela tua voz, que me diz coragem